Um abraço ao Paulo. Uma palma para ele. Paulinho, tu também gostas de fusão? Claro que sim, quanto mais melhor. E mais, eu não gosto só de fusão, eu também gosto de confusão. Olha, e se for em confusão, posso apresentar adivinamente o Paulinho? Com certeza. Com certeza. Por hoje muito bem para nos falar do Congresso Internacional de Danças Africanas. Ai, que coisa tão linda. Temos o prazer de apresentar Paulo Magalhães. Boa tarde, obrigado pela convite. Paulinho, como estás? Muito bem, e vocês? A aula está engraçada, porque nós já nos conhecemos há uns anos, e o trabalho dele, os portugueses, toda a gente conhece, as pessoas conhecem, mas ele é muito, quando faz, por exemplo, nas Maravilhas, ele é muito, não, agora você, é ao mesmo tempo muito calmo. É muito excreto também. Mas é calmo, mas ao mesmo tempo é, tens aquela... Incisivo. É. É, é como os ritmos africanos, portanto, os ritmos africanos podem ser calmos, mas também bem incisivos, não é? Mas podem. Transmitem aquelas emoções. Meu amigo, eu hoje aprendi, eu hoje aprendi com ele a história da fivela com fivela. Essa agora vai durar. Já ouvi dizer que fivelaiste. Ah, eu afivulei. E agora podemos criar o verbo fivela. Eu sou uma fivela, fica-te sabendo. Então, vamos lá falar então da... Da África Dançar, estes congressos, espetacular, não é? Exatamente. Que já envolve vários países, dizias-me, estou a falar. Já, exatamente, neste momento já são 13 países envolvidos. Começou muito pequenino, não é? Um evento de paixão, que começou há seis anos atrás e este ano vai ser no dia 12, 13 e 14 deste mês, portanto, no TMN ao vivo. E é um congresso internacional de danças africanas, onde temos artesanato, temos exposições, e acima de tudo... O TMN ao vivo é onde? É no 24 de julho. Ah, é no 24, sim. É o antigo Armazém F. Que era o antigo Armazém F, exatamente. Exatamente, que agora aquilo é TMN ao vivo e o espaço está fantástico para este tipo de iniciativa. Muito bem. E basicamente... Portanto, os irmãos Verdade, só para nós fazermos a ligação, fizeram aquele... O primeiro também cantaram aqui que foi... Exatamente. Que é que se chama mesmo? A África Dançar, não é? A África Dançar, eles foram... Eles apadrinharam esta iniciativa há seis anos atrás. E ele dizia também que aquilo era um bocadinho de gueto, de gueto no sentido de ser só para a comunidade. E hoje em dia é uma coisa grande. Era para um nicho, era para um target, era para os aficionados, era para um nicho de mercado. E basicamente, com a primeira edição, foi fantástico... Beba água, queres? Não, foi fantástico a evolução que isto teve em termos internacionais, o impacto. E foi fantástico ver os europeus aderirem àquilo que é a Kizomba. No fundo, o grande motor do África Dançar foi o Campeonato Internacional de Kizomba. E hoje em dia é incrível que, por exemplo, nos países escandinavos, nós temos a Ásia, portanto, são 13 países envolvidos... Diz lá os países que eu quero ouvir. São tantos, França, Espanha... Vamos, mostra lá, mostra o cartaz enquanto ele fala. Ok, portanto, França, Espanha, Inglaterra, da Escandinávia temos a Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, temos a Polónia, Itália, Holanda, Marrocos, Angola, Cabo Verde e Portugal. Portanto, vamos ter representantes de todos estes países, não é? Na final do Campeonato Internacional de Kizomba, no TMN ao vivo. Mas como é que isso se faz? Quer dizer, eles têm os próprios países... É um trabalho do ano inteiro, portanto. A máquina do África Dançar, digamos, a produção, trabalha durante todo o ano. E vai aos países? Com micro-eventos temos embaixadores em cada país, com critérios e um regulamento específico. Para todos? Para todos, exatamente. Eles organizam os próprios, os Áfricas a dançar nesses países, onde organizam os campeonatos nos próprios países e de cada país elegem o melhor casal, no fundo, a dançar Kizomba. A partir daí vêm todos a Portugal e fazemos sempre uma grande final. E começámos apenas com Portugal e neste momento temos 13 países e com muitos países a bater às portas. Mas tu também, porque coreógrafo, fazes todas aquelas coisas e depois aquilo também tem, e a própria organização também tem uma... digamos que tem bailarinos, ou tem não sei qual, ou tudo no fundo tu tá a soa. É um espetáculo em grande, é uma coisa em grande. Lógico, portanto, o que é que acontece? Isto aqui, nós estamos a falar, engloba todas as vertentes artísticas que têm a ver com os ritmos africanos, não é? Portanto... A Kizomba é apenas para tal final que é um dos aspectos deste africado. É um dos aspectos, mas temos o Funaná de Cabo Verde, temos a Marra Benta, portanto isto viaja... E de Moçambique, não é? De Moçambique, exatamente, isto tem toda a panóplia dos ritmos africanos. Olha... A dança oriental do Norte de África, a dança oriental está patente aqui também, portanto isto... Pois, porque nós esquecemos que os países do Norte de África são... é África, mas têm aquela vertente da dança do ventre. Oh Marta, eu acho que tu eras menina... Era, era. Não eras? Não te vês a minha anca toda partida, não é? Mas eu também, porque eu tenho ventre, ventre eu tenho, agora falta a minha dança do ventre. Pois, eu também tenho ventre. Exato. Olha, este programa vai de ventre em popa, é o que eu te quero dizer. De ventre em popa. Olha, o que vale é sexta-feira, não tenho muito mais tempo a dizer as negras. Aula! E eu gostava de vos ver lá num dos orcuchotes, a dança do ventre e quis uma... Não, não, escolhe uma outra, não, escolhe uma outra, dança de ventre não. O dia de Funaná, bem retomado. É, Funaná, não quer. Não, mas eu é mais... Qual é o dia para o Funaná? É, tu como gostas... O dia de Funaná pode ser sábado. Quero. Na Edsai. Exatamente. Eu gosto, eu gosto de... Tu como gostas de fivolar, tem que ser uma terrachinha. Uma quê? Uma terrachinha. Uma terrachinha. Uma terrachinha. Uma terrachinha. Não é ou não é? É, sem dúvida. Como é que a terrachinha me escapou? É que a minha não me escapou. Ajuda-me lá e explica lá, Marta. Ok. Uma terrachinha. Uma terrachinha. Mas posso explicar-vos? Explica-vos. Ah, ok. Uma terrachinha. Não, mas vem aqui para a frente. Mas olha aqui, tu vais ficar comigo, parece que me vão escutar. Eu nada, eu não vou fazer nada. Ele é que vai fazer. Não, ele faz com a minha amiga que era aqui. Porque eu sou um manequino daqueles que eles nexam. Na terrachinha também vamos ter que fivolar, não é? Ai, olha agora! Oh, Marta! Não te preocupes com ele. Como tu estás com esse... Tu estás com as chancas enormes. A fivela, pronto. A fivela fica-lhe aqui mais ou menos no peito. Não há problema nenhum. Mas pronto. A terrachinha... Avança. Dá-lhe que a fivela. A terrachinha é algo que faz muito lento. Muito lento. Um, dois, três. Exatamente, é isto. E é aqui. E é a Anca. E é mais a Anca. Ok? E é mais a Anca. Ok? Espera aí. Ok, ok. Está bem-te a ver. Ó Paulo, já chega. Ela vai aprender no workshop. Nuna, vai ao centro. É que a minha está a ver? Não há problema. Estás a dançar. Quando chega de casa, ela está bem a terrachinha, a enfiar a fidelidade, não sei o quê. Eu sou uma mãe moderna, mas nem tanto. Não é. E se ela compreende as diversas... Pois compreende, imaginas tu. Ela compreende as diversas manifestações artísticas. Claro. Eu sei. Eu tenho ideia. Mas tens feeling. Tens feeling. Tens feeling, não tens? Eu acho que tens feeling. Oh, Marta. Diz isso. Nunca duvidei. Não me lembro agora. De cada 10. É. Olha, os próximos concorrentes neste concurso vão estar também, não é? Vão estar também. Mas antes de apresentá-los, eu queria aqui reforçar a ação social. Vamos ter... Ah, desculpa. Exatamente. Vamos ter a fundação do Gil. Mostra. Dá cá pelo... Exatamente. Aqui está. Vamos ter a fundação do Gil associada ao África Dançar. E basicamente, o África Dançar nestes 6 anos, tem sempre abraçado as causas sociais também. Não chega só a dançar, não chega só a apreciar, não chega só a participar... É preciso ajudar, não é? Exatamente. Eu vou falar com eles antes de eles cantarem. Muito bem. Eles têm... Não precisa levar nada daqui. Olá!